Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu quero mostrar para vocês uma plantação de pitaia que tem aqui nesse local que eu achei muito linda. E eu parei aqui um momento para fazer o registro para mostrar para vocês. Olha só gente, aqui nesse local é uma pista de motocross, onde meu esposo ele faz treinamento, mesmo por hobby, mesmo que ele anda de moto. E aí eu percebi que aqui ao redor da pista mesmo, perto, tem uma plantação aqui de pitaia, muito bonito. E eu parei aqui o momento para fazer esse registro, mostrar para vocês aqui essa plantação, essa roça de pitaia. E aí vocês acompanhem aí o vídeo, tá bom? Não esquece de deixar aquele like para ajudar nosso canal e se inscrevam no canal, vocês que não são inscritos. Vamos embora agora para o vídeo? Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.